Eu sou muito retardado eu, gente, poxa vida, sou muito retardado Gente, eu acho que eu não tenho um... assim, eu não tenho um... Gente, eu acho que eu sou muito... que é isso aí! Mãe, o que aconteceu? O que aconteceu? Ai, gente, minha mãe me assustou agora, eu achei que minha mãe já saiu do banheiro Que ela tá ali limpando o banheiro, né, mas enfim, enfim Gente, eu acho que eu tô meio retardado na cabeça, né? Pode ser, gente Toda vez que eu gravo um vídeo, dá um erro, toda vez Ou dá erro, ou eu falo errado, ou eu falo pra falar Gente, o vídeo de hoje... Ah, lembrei, gente Esqueci, né? Me segue no Instagram, arroba, firma do 24 E me segue no Instagram E aí, pra falar sobre... É... Vou sempre gravar isso, gente Citar 100 coisas em apenas 5 minutos, gente E o vídeo de hoje é citando 100 animais em 5 minutos, gente Será que eu consigo? Será que eu vou acertar? Será? Bora lá, né, gente Ah, gente, me lembrando Me segue no Instagram, tá? Arroba, rafaelmurano24 E me segue no TikTok também, gente Eu tô postando muito conteúdo no TikTok É arroba rafaelmurano904 Beleza, galera? Segue lá eu no TikTok Vou ficar muito feliz se vocês me seguirem, tá bom? 5 minutos, gente Eu vou ter que ter 5 minutos Ó, já tô com o temporizador aqui, gente Cachorro, gato É... Avestruz, golfinho, tubarão, leão Tigre, leopardo, raposa É... Formigo, escorpião, lacraia, barata É... Que mais? É... Elefante Zebra Cavalo Égua Jumento É... Vaca É... Ai, gente, que mais? Ovelha É... Vou tentar... Vou tentar... Citar por ordem alfabética, tá? Pra ver se eu consigo É... Gente, dá um branco na cabeça Burro Será que burro eu já falei? Acho que já, hein Cobra É... Camilo Dinossauro Dragão É... Que mais? É... Foca Formiga Já falei, eu acho Nossa Dá um branco na cabeça É... Gazela É... Hipopótamo Lhama É... É... Rinoceronte É... Caranguejo É... É... Gente, dá um branco na cabeça, mano Caramba, eu tenho que lembrar, gente Dá um branco na cabeça E agora, hein É... E agora, e agora, e agora, e agora É... Caramba, deixa eu lembrar, gente Nossa, eu tô muito ruim, mano Tô muito ruim, sério Muito ruim na cabeça Pra lembrar É... Ai, e agora É... É... E agora Nossa, gente Não acredito Não acredito Que eu tô... Mano, eu tô muito ruim Nesse, sério Tô muito ruim Tô tentando pensar É... 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 Esse jacaré Que mais É... É... Viado É... E agora É... Ai, meu Deus E agora, gente Eu tô muito perdido Sério É... Camundongo É... 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 Que mais Nossa, tá difícil, hein, gente Tá difícil Mano, eu não consigo lembrar, gente Tô meio perdido Nesse... Nesse... Nesse daqui De animais Eu tô péssimo Sério Tô muito ruim É... É... Poxa vida, gente Tô pensativo Não consigo lembrar Hum... Papagaio É... Nossa, gente Tô muito ruim Sério Muito ruim O que mais, gente Ai... E agora? É... Mano, eu tô muito ruim Sério Muito ruim É... Caraca, mano É... Sério Nossa, eu não consigo mais lembrar De nenhum animal, gente Não consigo lembrar Me desculpem, gente Porque é difícil E tá acabando o tempo Falta 20 segundos E eu não consigo lembrar De mais nenhum animal Nossa, gente Infelizmente É o tempo Já acabando, né Enfim, gente É isso, né Mas... Acabou Então, gente Né Enfim Eu vou ver quantos eu acertei Então, gente Pelo meus cálculos Eu acertei 40, né Deixa eu mostrar pra vocês Eu acertei 40 Vou fazer a... É... Se estiver certo, né Claro, 40 É... O vídeo é esse Se inscreve no canal Ativa o sininho Tá bom, galera Ah, gente Lembrando, tá Vídeos todos os dias A partir das 6 horas da tarde Fiquem ligadinhos Tá bom, gente No canal Por isso Ativa o sininho Beleza, galera Até mais Tchau